Louvado seja o Senhor, aleluia Ela viu, quando o mestre ali chegou Numa casa ele entrou, e ela então se apressou Pra fazer o que sentia, aleluia Ela pegou Um perfume muito raro Dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo Pra usar naquele dia Repudiar o gesto dela, e ela então ignorou O que ela mais queria, era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava, nos pés dele ela molhava Com os cabelos ela enxugou Só ele ela sabia, o porquê da adoração O perfume exalava o cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela E dando a ela salvação Servir a ele não tem preço Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele é a minha salvação Onde é que estão os adoradores de Deus? Aleluia Glória Qual é o motivo que estão refugiando a tua adoração? Aleluia Faça igual aquela mulher Se lança as pés do Senhor com a tua adoração Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Repudia Repudia o gesto dela e ela então ignorou O que ela mais queria, era adorar o Salvador Pelo tanto que chorava, nos pés dele ela molhava Com os cabelos ela enxugou Só ele ela sabia, o porquê da adoração O perfume exalava o cheiro de gratidão Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela E dando a ela salvação Servir a Jesus não tem preço Não Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Servir a ele não tem preço Não Adorar a ele não tem preço Viver ao lado dele não tem preço Por isso eu agradeço A ele a minha salvação Salvação Ops